Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me entranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu riacho um tacho de água cristalina Deixa eu fecundar tua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferenda E a cada manhã o meu amor te oferenda Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos alumiando tudo a te falar E cá dentro do peito um pobre coração batendo Contendo um balaio cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro, eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro, chegue cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro, que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro, chegue cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me entranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu fecundar tua semente No vento e de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferem dar E a cada manhã o meu amor te oferem dar Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos alomeando tudo a te falar E cada manhã o meu amor me dá um cheiro, que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro, chegue cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro, que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro, chegue cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu amor